Olha, é o balanço com Cristo, é um balanço maravilhoso, é bom estar na presença de Deus. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Escuta aí, ó, só. No silêncio da noite eu oro, te suplico, ó Senhor. Estou, prostrado em teu altar, faço a minha oração. É de joelhos na madrugada que busco a tua face pra aliviar o desespero do meu coração. Tua presença me enche de alegria sem fim. Teu perfume é suave, como a rosa e o jasmim. Tu és minha grande alegria, nas madrugadas minha companhia. Só a tua voz me faz descansar. Olha o amor de Deus agora! Grande é o teu amor, salvação em ti achei. Só tu podes contemplar, todo o sofrimento que passei. Mas a minha voz já foi comprada, pelo sangue derramado com amor. E foi dada a mim por Jesus, o meu Senhor. Grande é o teu amor, salvação em ti achei. Só tu podes contemplar, todo o sofrimento que passei. Mas a minha voz já foi comprada, pelo sangue derramado com amor. E foi dada a mim por Jesus, o meu Senhor. Tua presença me enche de alegria sem fim. Teu perfume é suave, como a rosa e o jasmim. Tu és minha grande alegria, nas madrugadas minha companhia. Só a tua voz me faz descansar. Grande é o teu amor, salvação em ti achei. Só tu podes contemplar, todo o sofrimento que passei. Mas a minha voz já foi comprada, pelo sangue derramado com amor. E foi dada a mim por Jesus, o meu Senhor. Grande é o teu amor, salvação em ti achei. Só tu podes contemplar, todo o sofrimento que passei. Mas a minha voz já foi comprada, pelo sangue derramado com amor. E foi dada a mim por Jesus, o meu Senhor.